A esperança no Senhor Em Hebreus 6, 19, o escritor afirma Temos essa esperança por âncora da alma segura e firme O contexto desse versículo fala sobre a vida de Abraão O qual foi o pai da nação judaica e recebeu do Senhor várias promessas Diante de cada promessa recebida, Abraão firmava sua esperança no Senhor A experiência dele se tornou um exemplo de que a esperança no Senhor pode manter alguém firme A âncora é um instrumento náutico pesado, cuja função é fazer com que o navio atracado Permaneça seguro em meio a ventos ou correntes marítimas A âncora é uma figura de linguagem usada como símbolo de esperança e estabilidade da vida Assim, a âncora da alma é a esperança no Senhor e em suas maravilhosas promessas Por meio dele e em tudo o que ele diz, podemos nos manter firmes Mesmo diante dos ventos fortes da vida ou quando tudo parece desmoronar A âncora da alma é a sua esperança no Senhor Essa esperança nele é a semente da fé Quando você espera nele, tenha a certeza de que ele é muito maior do que você Dos outros e dos seus problemas e dilemas A sua esperança precisa sair de você e de outros Para estar no Senhor e em suas poderosas promessas Isso é tudo que você precisa para enfrentar suas crises Sejam elas quais forem Hebreus 10, 23, ao falar sobre o Senhor O autor declara que aquele que prometeu é fiel Por isso, ancore hoje toda a sua esperança na fidelidade do Senhor e em suas promessas Dedique-se então a ler, ouvir, estudar e meditar em sua palavra A Bíblia é a voz de Deus que acalma a alma e a dirige ante as turbulências da vida